O que a Brascom quer com esse manifesto por um Brasil digital e conectado? Nós estamos num ano muito importante, um ano de eleições gerais, de cargos do executivo e dos legislativos. E a Brascom entende, ela acredita que tecnologia precisa ser prioridade para o Brasil. Nosso objetivo, nossa visão estratégica é de construção de um Brasil digital e conectado. Então, nós temos um primeiro passo, propomos uma visão do que é uma sociedade digital e um conjunto de propostas de políticas públicas, tanto para um governo digital ou um Estado digital, quanto para uma economia digital voltada para os agentes econômicos. Só que a gente não quer que essa visão seja somente da Brascom. Então, nós estamos abrindo, queremos construir um crowd manifesto com a sociedade em geral, com as associações do setor, estamos abertos ao diálogo, como estivemos quatro anos atrás, com associações de outros setores, que não os de tecnologia da informação e comunicação. O objetivo é avaliar comentários, não isso mesmo, é prioridade, ou aqui eu acho que pode melhorar, ou esse assunto não é tão prioritário quanto um outro assunto. Esse é o debate que a gente quer com todo mundo, para que no final, nós todos, enquanto país, tenhamos clareza do Brasil que nós todos desejamos e que nós todos temos o direito de aspirar. Um Brasil da quarta revolução industrial, um Brasil digital e conectado, um Brasil com muitos empregos de qualidade, com muito bem-estar social, com muita pujança econômica, um Brasil do futuro.